Música Salve galera do Class Paletinar com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer para vocês aí a localização de todas as cartas aí da segunda semana, beleza? Gostaria de agradecer aí a galera que mandou e que eu estava procurando E o Júlio, é isso mesmo, é o Júlio, gratis salve aqui que está no grupo VIP Mandou a localização de todos os locais aqui, agora a gente vai lá para estar mostrando para vocês como que faz para encontrar, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, vamos pegar a moto aqui e se bora Primeiro local vai ser lá no hotel Beleza, a primeira cartinha vai estar aqui no hotel, certo? Vamos para lá que eu vou mostrar para vocês todos os locais que se encontram, beleza? Vamos primeiro aqui no hotel, a gente faz um tour aqui dos locais para eu poder estar mostrando para vocês, beleza? Galera, já deixa o likezão aí também para fortalecer E vamos lá, se bora! Beleza, chegando aqui no hotel aqui, cara, deixa eu fazer a eliminação desses zumbis aqui rapidinho Tem um corte em você, já era Você me viu? Não viu mais Ele está bem no começo aqui da entrada, beleza? Vamos ver se é isso mesmo, vamos abrir aqui Olha lá, já está ali, certo? Faz um corte nele aqui Pronto, primeira carta já foi localizada, ok? Então aqui no hotel não precisa nem fazer muita... Cara, o ventilador está ligado, ele nunca desligou, cara Tá bom, né? Então a primeira carta a gente encontra aqui no hotel, muito facinho Vamos sair daqui e vamos lá para a floresta de nível 3 Galera, vai ter um aqui na floresta, mas vamos já direto aqui no porto Beleza? Aqui no porto vai ter duas cartinhas lá Caramba, mano, faz um tipo... Vamos lá do porto lá que eu vou mostrar para vocês, beleza? Falou que eu me matei aqui na granada para poder deixar mais itens aqui Vou aproveitar e pegar algumas coisas Depois eu removo as coisas aqui, beleza? Acabei morrendo aqui Ah, galera, uma dica aí também para você quem está sabendo aí Como armazenar itens aqui, ó Morre e deixa um corte aqui como baú para você poder estar utilizando Ah, a primeira cartinha aqui do porto, ó Ela vai estar próxima ali do submarino Então vamos para lá Tem uma aqui Caraca, você vai ficar olhando aí o dia todo Esses caras não tem que fazer não Aqui, ó Segunda carta, a gente encontra aqui, beleza? A carta recebida E a outra carta são duas cartas que tem aqui no porto Uma vai estar próxima ali do farol, beleza? Vamos lá então Mandar um salve aí também para os membros aí da ArcCore Que é o Apolo E o Jonas, grande salve aí para vocês aí Tem um link na descrição aí Beleza? E aqui a terceira carta Pode ver que ele está conseguindo pegar os itens aqui As cartas, ó Beleza? Já foi três Não foram as primeiras Não estou fazendo em ordem certinho Mas não tem importância Agora vamos lá para a Floresta 3 Certo? Agora aqui na Floresta 3 ele vai estar bem para o centro Eu não peguei todas essas cartas aqui por causa disso Para mostrar para vocês aí Vamos lá Beleza? Agora vamos procurar aqui Ela vai estar bem próxima do centro Certo? Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Vamos ver se a gente encontra ela Vai vir uns zumbis chatos aqui Infelizmente Tem o que fazer Já era Vamos procurar aqui Mas nem que eu faço a eliminação desses zumbis tudo aqui Porque É... Dá ponto, né? Vou ter que tomar cuidado com o Big One Cara, deixa eu ficar olhando aqui Porque... Eita, pega Acabei de falar do Big One na carta ali, ó Caraca, bicho Espera aí que eu vou pegar a carta Sai daqui, ó, grandalhão Vamos pegar a carta e simbora A carta está recebida Vamos embora, vamos embora Caramba, ele estourou a minha calça, velho Corre, corre Corre, moleque Corre, moleque Corre, corre, corre Corre, moleque Tá pega, velho Mano, o Big One aparece bem Não pode falar nada, velho Beleza? Então, olha aqui A gente já está com cinco cartas Quatro cartas E as últimas elas vão estar aqui neste evento novo Beleza? Vamos lá Caraca, eu tinha que ir aqui pra poder estar resetando este mapa Mas não tem problema não Vamos mostrar aqui Eu já fiz ontem, já gravei vídeo mostrando como é que é o local aqui Se caso você não viu Beleza? Acompanha lá Vamos lá pegar essas últimas cartas aqui E chegando aqui, tá galera? São duas cartas aqui Porém, uma ainda não está liberada Beleza? A primeira carta a gente vai encontrar aqui pra baixo Perto da fogueira Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha, esse vídeo ficou bem mais completo do que o primeiro, né? Porque aqui a gente já sabe onde está Onde está indo certinho Deixa eu ver A fogueira eu acho que vai estar aqui pra cima Eu lembro desse Desse lobo Cadê? Aqui, ó Beleza? Uma carta vai estar aqui Perfeito A gente conseguiu a quinta carta Deixa eu ver Eu acho que essa daqui seria a primeira carta É isso mesmo? Isso Essa seria a primeira carta Eu fiz tudo Ai, caramba Não chega próximo disso aqui não Senão sai rastejante dali Eu não estou querendo matar esses inimigos não Porque eles não dropam pontos Se eu não passei ponto Era ponto infinito, né? Infelizmente não é assim que acontece E a última carta a gente vai encontrar aqui Montando a árvore de Natal Beleza? Então quando você montar aqui Ele vai te dar Vai liberar o acesso Pode ver aqui Vai liberar o acesso Vai entregar a última carta E provavelmente não vai acontecer nada Quando você pegar esta última carta Beleza? A gente vai ter que completar todas as semanas A terceira semana Pra ver qual vai ser essa recompensa Então é um mistério E eu espero Por eles terem feito esse tipo de procedimento Seja um item muito bom Beleza? Comenta aí o que vocês acharam Se você te ajudou Deixe seu comentário sobre Beleza? Deixe seu likezão no vídeo também Pra fortalecer Se inscreva no canal Marca as notificações Pra você não perder nenhum vídeo de novidade Valendo lembrar que vai ter lives aí também Acompanha Beleza? Então um grande abraço E fui!